E a Motovasso no coração do bairro Iguaçu, cuidando bem da sua motocicleta, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Sargento Paulino. Ontem, uma operação brilhante da Polícia Militar acabou retirando de circulação um cidadão que estava cometendo crimes e mais, ainda um mandar de prisões nesse favor. E é o Sargento Paulino quem está conosco aqui dentro do plantão policial para nos passar detalhes. Sargento Paulino, boa tarde. Boa tarde. A equipe do Velado 152, comandada pelo Cabo Magno, recebeu a informação que havia um indivíduo com talão de cheque que estava tentando passar esses cheques em algumas lojas aí na cidade de Patinga, no qual ele iniciou aí o rastreamento. E após passar a informação para as equipes, o hologramoês ia abordar o veículo onde estava esse indivíduo, que já estava de um Uber, um Cobot de cor prata, lá no bairro Cananzinho, na Avenida Galileia, próxima à praça principal do Cananzinho ali. Juntamente com a equipe do GEPAR, a nossa equipe, que é a POP 152, e o GPMOR, fizemos abordagem e no bolso do paletó do autor foi localizado um talão de cheque intacto, porém uma das folhas estava preenchida no valor de R$ 4.200. Em parlamentação com esse autor, ele alegou que o proprietário do cheque tinha conhecimento desse cheque e tinha deixado com ele. E fizemos diligência, fomos na casa da vítima, que é proprietária do talão, e ele não confirmou o fato, alegou que o autor identificou para ele como advogado e pastor de uma igreja aqui de Patinga, tendo isso feito, tendo desmentido na nossa presença o autor, falando que não se encontrou, não era advogado, não era pastor também. Diante do fato, foi feita a ocorrência e o autor foi encaminhado a depau para a providência de cabelo e em desfavor, o autor também se encontrava o mandado de prisão em aberto. Perfeito. Agora, Sargento Paulino, o senhor tem o nome desse autor? E se ele já é conhecido a polícia? É, o Michel Douglas, ele é oriundo de Barão de Cocás, ele já possui diversas passagens pelo mesmo tipo de estelionato e estava aqui na cidade no intuito de passar a perna das pessoas, né? E graças ao empenho do velado aí com a nossa equipe, conseguimos deter esse dividante, que ele fizesse mais alguma vítima de estelionato. Agora, Sargento Paulino, fica bem claro mais uma vez que o Vale do Aço não é um ambiente propício para qualquer um que tem problema com a justiça, vem refugiar aqui no Vale do Aço ou que vem para cá cometer crimes, porque aqui realmente vem e a casa cai. É, a Polícia Militar, juntamente aí com os nossos colaboradores, estamos aí atentos, atentos a esses marginais que vêm para a cidade tentar trazer discórdia e trazer aí desarmonia aí na população. Perfeito. A equipe do Sargento Paulino, que trabalhou nesta operação e trouxe conduzido esse sujeito? É, a minha equipe é composta comigo, Sargento Paulino, Sargento Flávio, onde tivemos apoio aí do GPMO, comandado pelo Sargento Valentim e a equipe do GAPAI, comandado pelo Sargento Marcos, Marco Antônio. Ok. Sargento Paulino, conosco aqui dentro do plantão policial e como sempre, no oferecimento de Funerária Nova Aliança, na Avenida Londrina, 490, no Veneza 2. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. E aí 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 Obrigado.